Bom pessoal, vamos lá fazer um túnel de espinhos no GTA V Online, é o maior túnel de espinhos, vai ser uma coisa, mano, uma coisa de gente maluca mesmo, literalmente, espero que vocês gostem, deixa o joinha, ah, nem deixa o like, você vai ter pilantra, mano, eu vou chegar na frente dele. Bom pessoal, acho que essa corrida aqui vai ser bem curta, eu vim no mapa que é bem curtinha, então provavelmente eu devo fazer o repeteco, devo puxar alguma outra corrida depois que a gente fizer essa, beleza? Manos, é um túnel triangular de espinhos, olha isso, mano, ai, 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 olha isso daqui, mano, ai, 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 travei, mano, travei, deu ruim, deu ruim, acelera, acelera. Olha que louco, mano, nossa, sensacional, já peguei ali o checkpoint que tava flutuando, mano, será que eu vou cair certinho na praia? Será que eu vou cair certinho na praia, pessoal? Nossa, furou os quatro pneus, pessoal, não tem como, né? Não, na verdade furou três pneus só, furou três pneus, eu nem vou resetar, eu vou passar essa corrida aqui com o pneu furado, filho. Nossa, olha a faísca saindo, pessoal, do pneu, da roda, você tá doido? Não, mano, não tem como, vai ser impossível passar sem uma roda, velho, vai ser impossível, impossível mesmo. Nossa, eu acho que a galera vai ficar travada ali naquele túnel de pregos, pessoal. Eu acho que o único obstáculo que... Sai, mano, tem gente descendo aqui as escadas. Olha, pessoal, eu acho que o único obstáculo desse serviço é esse obstáculo de pregos ali. O único obstáculo é aquele, mas agora num repeteco a gente vai puxar um outro, mano. Eu queria conhecer essa corrida, velho, achei massa, mas olha, podia ter mais obstáculo, hein? Podia ter mais obstáculo. Quem fez foi o KM, que é um criador aí muito famoso aqui do GTA. Ele poderia ter lançado mais obstáculos, velho. Ou será que vai ter ainda alguma coisa? É que eu dou uma olhadinha no mapa, pessoal, que no mapa a gente consegue ver aonde que tem obstáculos e tal, né? E pelo que eu vi, mano, só tinha cano espalhado pelo mapa mesmo. Só tem cano espalhado aqui pelo mapa. Então, enquanto vocês vão vendo aí eu cheguei em segundão, já deixa o joinha pra fortalecer, pessoal. Se inscreva aí no canal, que é muito importante mesmo. Tá pega. Tá doido, velho. Furou pneu, mano. Ó, ó, furou pneu. Tinha mais algum outro obstáculo ali que furava o nosso pneu, galera. Vontade de mandar um front flip, mano. Opa! Tem gente que já tá resetando. Opa! Opa! Rodei um pouquinho, pessoal. Um pouquinho pega mesmo. 75 checkpoints! Nossa senhora, velho. Mano, olhe no mapa, pessoal. Por que que tá todo mundo travado lá na praia ainda? Mano, tem muita gente lá na praia ainda. Só eu e o Dark que conseguimos sair da praia, pessoal. O resto tá todo mundo lá em cima ainda. Eu acho que, sei lá, o pessoal acabou travando no... Naquela parte de espinho, sei lá. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Tem que ficar em segundão, mano. Ah, não, mané. Opa! Desculpa! Ô, mano. Só bagunça, velho. Mano, mas aquele carro ali vermelho, ele tá sem a roda, velho. Olha o rastro que ele tá deixando na pista. Se eu perder pra ele, mano, eu vou ficar muito pistola. Eu tenho que passar pelo menos nesse carro vermelho, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, mano. Anda! É muito difícil de controlar, pessoal. Com o... Ai! Ah, furou o pneu de novo, mano. Já vou até resetar aqui. Pra evitar complicações. É uma corrida aqui na cidade, pessoal. A gente faz um tour aqui pela cidade, passando no campo de golfe. Faz um tempo que a gente não passa aqui, inclusive. Ah, mano. Nem que a pau... Eu vou perder pra aquela pessoa que tá sem... Sem pneu ainda, velho. Não é possível. Boa. Peguei o checkpoint. Acelera, mano. Acelera. 50 de 75. Mano, essas corridas aqui são... São emocionantes, hein, pessoal. Eu tô um tempo já sem fazer corridas que não tem obstáculo. Corrida só pela cidade. Ah, bati no... Ah, mano. Eu não vou conseguir... Não vou conseguir ficar em first, mano. Sai. Ah, velho. Ó o maluco chegando na minha cola. Vai, mano. Vai, velho. Eu vou tatuar ali pra um segundão, mano. Se essa zica da segunda posição não sai... Eu também tô sem... Tô sem roda, velho. Olha só a calotinha. É, uma coisa que tem aqui pela cidade, já que não tem obstáculo, pelo menos tem um monte de prego, né, galera, espalhado por toda a cidade. É, pessoal. Já vai acabar aqui esse serviço. Só quebrar aqui. Aê! Yes! Fiquei em segundão. Bom, gente. Vamos lá. Eu vou puxar agora a corrida principal aqui desse episódio. Ali eu só queria fazer esse túnel mesmo, queria conhecer esse túnel. Eu tinha visto na miniatura esse túnel. Mano, eu achei legal, mano. Muito massa esse túnel mesmo, pessoal. Chama muita atenção. Só que poderia ter mais coisa pela cidade, né. A única coisa massa mesmo foi o túnel. Então, vamos nessa, pessoal. Vou puxar aqui uma nova corrida muito top. Vocês vão gostar. 3, 2, 1, par. Tchoo! Tamo de volta. Pessoal, essa aqui é uma corrida bem rápida. É baseado naquele Jumping Planet que a gente é acostumado a fazer. Vai ser uma corrida com saltos, 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 saltos e mais saltos. Velho, tem muita gente fazendo corridas com o Italy GTO, que é esse carro aqui, pessoal. Que a gente tá aqui, ó. O Italy GTO, eu acho ele bonitão. A interna dele, toda vermelha. Eu acho a interna dele top, hein, mano. Top, top, topzera, velho. A interna do Italy GTO é top e é um carro também que é bem rápido, pessoal. O Italy GTO. E aí, Luquinha. É o Luca Bola de Fogo que tá aqui na primeira posição. Qual foi, mano? Qual foi? Dá espaço, mano. Dá espaço, dá espaço. Dá espaço, mano. Dá espaço. Olha, mano. Ele quis me rodar, velho. Não fiz nada, galera. Não fiz nada. Não fiz nada. Ele quis me fechar. Ele é que acabou se fechando. Nem que a pau, velho. Esse daqui foi pra Nárnia, velho. Viu? Estrelas mesmo. Esse daí foi pra Nárnia, pessoal. Me esquece, mano. Nossa. Ele tá na oitava posição, pessoal. De segundão, ele foi pra oitavo, mano. Ó, ele quis me fechar, pessoal. Ele ia me fechar. Eu dei uma aceleradinha e ele acabou se rodando sozinho, velho. Nossa, olha que massa aqui onde que a gente tá passando, rapaziada. Corrida do Brasil. Zil, 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 zil. Ó. Padrão. Padrãozera também. Ah, moleque. Nossa, eu pensei que não ia chegar, pessoal. Eu pensei que não ia chegar, velho. Tem que ser profissa. Ah. Nem que a pau, velho. Ah, mentira. Tem que ir bem coladinho, pessoal. Embaixo aqui. Tem que seguir embaixo da pista. O bagulho aqui é very crazy, pessoal. E eu fazer um front flip? Aí eu pensei, ah, melhor não, né? Eu fazer um front flip e pensei, mano. Eu não vou fazer um front flip. Ah, acabei batendo no túnel. Olha, eu acho que vai ser a corrida do começo ao fim com o Italy GTO. É um carro bacana, pessoal, o Italy GTO. No estilo. Vamos nessa. 3, 2, 1. Essa rampinha aqui, já vi que vai ser o problema. Tem que saltar dela. Não vai ser problema nada, filha. Ah, papo. 3, 2, 1. Boa. Boa. Nossa, o pai tá muito online, mano. Que isso. Que isso. Mandei logo um front flip, mano, na plataforma. Boa. Passei. Lancei um front flip. Já consegui passar. Vamos nessa. Acelera, 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 acelera. Antes eu só cheguei em segundão porque eu fui prejudicado com aquele... Aquilo era um panto, né, pessoal? A gente tava com um panto antes, praticamente. Era o brioso que a gente tava antes, né? O compacto brioso. É de alta velocidade. Ah, Fórmula 1. Já vamos tacar aqui primeira pessoa? Toda vez que eu pego a Fórmula 1, pessoal, eu já taco primeira pessoa. Que fica melhor da gente fazer as curvas aqui com a Fórmula 1. Só é bom mesmo. Nossa. Só é bom mesmo, pessoal, com a Fórmula 1. Agora, se a gente pegar o... E colocar a primeira pessoa com o Super, não fica nada... Não é nada fácil. Boa. Aff, mano. Ô, mano, abre o portão aí, velho. Quero passar, mano. Ah, ô, mano, abre o portão aí, velho. Ah, mano. Aí. É pra chorar mesmo, mano. Não tem como. Ó, aí. É, mano, rampinha do Brasil, mano. Quadriculada. Eu fazia avalanche antigamente do Brasil. Falando em avalanche, muita gente me pergunta. Lipão. Quando que você vai fazer avalanche novamente? Pessoal, sem previsão. Tu não encontra avalanches legais. Nossa, mitei demais, mano. Agora eu mitei. Boa. Boa. Tô bem avançado já, pessoal. Bem avançado. Tem 34 checkpoints. Na destruição falava alguma coisa assim. Tem uma descida de 1km em queda livre. Mas eu não vi ainda uma descida em 1km de queda livre, pessoal. Ainda não vi isso. Ou será que era aquela sequência ali que a gente fez? Nossa, aqui tá cortado, hein. Nem que a pau. Boa. Boa. Agora passei. Vapo. Aê, mano. Quero chegar arrasgando, hein, mano. Quero deixar... Quero chegar arrasgando ali, hein, rapaziada. Arrasgando, hein. Vou fazer aqui o wing switch. Pô, a gente conseguiu passar bem rápido, inclusive, pessoal. Bem rápido. Ó o meninão ali, ó. Eu devo ter ficado com dó, mano. Quem que não tem dó de mim, velho? Quem que não tem dó de mim, mané? Ô, velho. Tenha dó de mim, mano. Ô, 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 ô. Olha que sujeira, mano. Mal marginal tu, velho. Boa. Eu acho que eu peguei a primeira posição. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver. Ah, o maluco quis ali... Debrar o profissa, mano. Mano, ó, aqui pra você, mano. Esquece, velho. Tem que pegar o papel e a caneta na mão e anotar a aula, velho. Porque eu... Eu sou o segundão, mano. Esquece, velho. Mas, bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ó. Deixa o joinha. Se você é um profissinha, deixa o joinha. Se inscrevam no canal também pra ninguém perder nadinha. Foi corrida rápida, pessoal. Mas chega no final. Alguma coisa acontece pra ficar em segundiones. Mas é isso, pessoal. A gente tá conseguindo aí voltar naquele pique, naquele ritmo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí. Continue divulgando o canal pra todos os amigos de vocês. Até o próximo episódio. Fui. Tchau, tchau.